Olá, Ninja Games! Hoje é 1º de setembro, com certeza o vídeo começou cortado, né? Então, vamos lá. Os jogos que vão estar na promoção esse mês de setembro, naquele Zere e Ganhe, no valor de mais de R$ 2.000,00 de novo, em créditos, para você jogar aqui na locadora. Vamos lá! Começando com o Xbox One. Nós temos o GTA V, para o Xbox One, que vai dar R$ 180,00. Homefront, R$ 150,00. E o Resident Evil 7, R$ 100,00, usando fone de ouvido. Você pode colocar na dificuldade mais fácil, ver vídeos no YouTube, ou ver como faz para zerar o jogo, olhar alguma revista, tanto faz. O negócio é, tem que começar o jogo em setembro e zerar ele ainda em setembro, no seu perfil, aqui na locadora, para poder, sendo o primeiro a zerar, ganhar o seu crédito. No Playstation 4, nós temos... eu vou deixar o Playstation 4 por último. Vamos lá para o 360. O 360 são 3 jogos, a princípio, são 4 jogos no total, que vão ser zerados em dupla. Então, vamos começar com o Gears of War 2, que vai dar R$ 60,00 para a dupla. Gears of War Julgamento, que vai dar R$ 60,00 também. O Halo Aniversário, que é aquele Halo 1, vai dar R$ 40,00. E o Lost Planet 2, que é a cereja do 360 esse mês, que vai dar R$ 100,00 para a dupla, que zerar o jogo aqui na locadora. No Playstation 3, vamos ter o Heavily Sword, R$ 40,00, que vai ser jogado sozinho. O God of War 3, que vai dar R$ 40,00. O... deixa eu ver aqui... Kane Lint 2, que vai dar R$ 40,00 para a dupla. E o Metal Gear Solid 4, que vai dar R$ 180,00 para quem zerar o jogo. No... Nintendo Wii U, a gente tem 3 jogos. Donkey Kong, que vai dar R$ 120,00. O Zombie U, para jogar com fone, que vai dar R$ 120,00. E o Super Mario, que vai dar R$ 100,00. No 360, deixa eu ver aqui... não, 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 não. No Xbox One, só para corrigir, tem o Gears of War 1, Ultimate Edition, lá. Que vai dar R$ 60,00 para a dupla. E agora, vamos para o Playstation 4. No Playstation 4, nós temos The Last of Us com a DLC. Com fone, você vai ganhar R$ 85,00 se zerar o jogo. No Playstation 4, continuando agora, o Resident Evil 7, R$ 100,00, jogando com fone. O Uncharted, a trilogia, o Collection lá, que tem os 3 jogos, R$ 180,00. E, por último, o Crash, aquela trilogia também, que vai estar saindo por R$ 250,00. É o maior prêmio desse mês. Lembrando que a primeira pessoa que zerar o jogo, ela tem acesso a outros jogos que não estão nessa lista, que dão uns prêmios maiores. Assim como a gente fez no outro mês, né? Tinham jogos que davam um prêmio extra para quem zerasse aqueles jogos. E, mês passado, o pessoal participou, ganhou, podia usar o crédito em qualquer coisa. Esse mês, vai poder usar o crédito para poder jogar à vontade durante o restante do mês. E, é só chegar, fazer o seu perfil aqui, participar e fazer o seu cadastrozinho aqui na locadora. E, depois, tem a nossa explicação que a gente faz... Ei, anúncio! Que a gente faz para a pessoa ter acesso aos seus créditos. Então, gente, é só chegar e participar. A lista vai estar colada nas paredes aqui, em todo lugar. A pessoa que quiser ter acesso à lista e aos valores, né? É só perguntar, mas vai ter aqui distribuído pela loja. Um abraço a todos e bom proveito com os jogos. Tem muita coisa para poder jogar. Tchau! 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 Tchau!